Fala com a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente ia fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer mais um K-News pra vocês. Gente, muita coisa aconteceu nessa madrugada. Tá tendo cancelamento de novo do Surrando Rise. Parece, é o que tudo indica, que a gente tem uma finalização, pelo menos na vista aí do horizonte, pro contrato do Blackpink. Afinal de contas, renovam ou não com a YG? Vamos falar quais são as últimas atualizações. O que o Rian do Super Junior aí sofreu um ataque de uma fã maluca que entrou no camarim e levou uma facada. Tem muita coisa que aconteceu. Se eu tenho idols sendo cancelados, lives aí de idols falando verdades pros fãs. Então a gente vai falar tudo o que aconteceu nessas últimas duas semanas do K-Pop pra você. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta. Se você gosta de K-Pop, notícia, esse é o canal pra você, cultura asiática. É tudo por aqui, gente. Então ajude a gente a chegar na marca maravilhosa de 300 mil seguidores. E falta pouco tempo pra gente chegar nessa marca. A gente pode contar com sua ajuda, por favor? Sim, ajuda a gente também a chegar na marca de 100k. Lá no nosso Instagram também é uma marca muito linda e muito importante pra gente. Se você gosta de drama, lá é o lugar pra você. Nós temos também nossos Instagrams pessoais, se vocês quiserem ampliar ainda mais esse segmento do Mundo Natiza. Se vocês ficam só por aqui, vocês perdem muita coisa, tá? Já vamos abrir falando um pouquinho sobre o Sun Han do Rise e as polêmicas que estão em volta dele. Todo mundo que tá acompanhando aí a carreira do Rise sabe que não é de hoje que polêmicas circulam em volta do Sun Han, né, gente? Desde fotos com a namorada dele até ele ser visto fumando nas ruas de Seoul, gente. Então muitas coisas têm acontecido, só que agora o último incidente envolvendo o Sun Han foi uma live privada que ele estava fazendo aí com o Subin do TXT. E essa live foi vazada, gente, mostrando aí que o Sun Han precisa de amigos novos, né? Só coisa dele vazando desde sempre. E o problema todo nessa live, gente, foi o tipo de conversa que eles estavam tendo e o tópico da conversa ainda envolvia um Che do Le Serafim. Não, 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 não. A galera não gostou nada disso. Como vocês viram aí, foi um momento descontraído entre amigos, eles estavam fazendo uma live privada que tinha quatro pessoas. Ou seja, duas dessas pessoas já eram o Subin e o Sun Han e as outras duas pessoas que deveriam ser amigos próximos, provavelmente, do Sun Han, que era o principal da live, já que ele estava em cima. Então, assim, o Sun Han tem que achar amigos melhores. A gente não vai se delongar muito aqui porque a gente tá preparando um vídeo só disso. Mas só pra vocês entenderem algumas coisas, a galera falou, por que vocês estão mencionando um Che? E também, bem ou mal, mesmo que não tenha nada no teor da conversa, a princípio a conversa chegou com uma tradução diferente pra galera. Ou seja, falando que eles tinham falado mal da um Che, não foi isso que aconteceu. Ou seja, fãs coreanos tiveram que vir à frente explicar que não foi isso que aconteceu. Tava manchando mais ainda a carreira do menino, mas por causa que o Subin fez essa brincadeira de mostrar o dedo do meio. Ele sempre teve essa imagem tão clean. Nos últimos cinco anos que ele construiu, a galera já ficou tipo, nossa, é um cristal que se quer, porque ele é uma pessoa normal. Ele é um jovem adulto normal que... Brinca e zoa com os amigos. Com os outros amigos. Então, assim, tem muita coisa que tá acontecendo em volta do Sun Han, isso é só mais uma polêmica. Mas a Dora falou, depois de Isda teve mais imagens dele vazadas, né, dele fumando nas ruas de Seul. Então a gente fica assim, a quem interessa destruir esse menino, por que que tão fazendo isso? E a gente vai contar tudo num vídeo que vai sair daqui a alguns dias, mas só pra vocês saberem que... E de novo, só pra gente pontuar aqui a coisa rápida, gente. Tipo, ele fala a mim e um tchê como coreanos tratam uns aos outros. Uri é meio que um jeito de falar sobre alguém que você acha importante. E bem ou mal, a galera também tá falando, ai, mas ele é velho. Gente, ele é só três anos, mas velho aqui é um tchê certinho. Ele tá sendo basicamente na mesma semana do mesmo mês, três anos de diferença. Então calma, descansa, gente. Descansa. Ele pode achar ela bonitinha assim e ter ela como base do La Serafim. Não é problemático, ele não é um senhor de 44 anos, ou seja, no mês de 17, tá bom? Falando em lives, né, gente, a gente precisa falar também da live do Namjoon, onde ele falou algumas verdades para os fãs que estavam enchendo o saco dele. Bom, se vocês estão na internet, vocês lembram que ele postou nos stories há um tempo atrás uma foto dele fumando. Ele até chegou a apagar essa foto pra evitar o tumulto ali, mas a galera viu, né, estar na internet uma vez é pra sempre. E a galera veio perturbar ele na live, mandando ele parar de fumar. E assim, essa foi a resposta dele. Sinceramente, gente, ele é um homem aí de quase 30 anos de idade que tá fumando. Uau! Uau! Gente, todo coreano fuma. Eu, Nathalia, eu e Isadora, a gente gosta de fumar? Não! Não nos relacionaríamos com alguém que fuma. Não é muito a nossa preferência. Dito isso, falar de uma pessoa que tem 30 anos, que paga imposto, que ele não tá cometendo nenhum crime, não é nada de errado. Tipo, se não tem nada de errado, o menino tá fumando. Então deixa ele fumar, a vida é dele. Ou ele falou, ele é só um cantor, sabe? Você pode ter opiniões pessoais, mas daí ficar cobrando o cara que tá falando sobre o trabalho dele, a vida dele em uma live? É, você pode achar que ele tem que parar de fumar, mas falar isso pra ele, sendo que você nem amigo dele é, nem próximo dele é, não é muito legal, gente. Já vamos começar agora com o Blackpink, gente. Desde que as meninas tiveram aí o seu contrato, chegando ao fim, que a mídia não fala de outra coisa, a não ser quando que vamos saber updates concretos da situação do Blackpink. Foi tudo muito complicado a gente entender, porque a gente não sabia até onde o contratriz ficar por causa da turnê. Depois teve o Emmy da Jenny, que saiu aí dentro das redes sociais e promovido pela OIT, e tem coisas acontecendo e a galera já ficou. Vamos ficar de olho aí nos managers, porque alguns dos managers das meninas não estão mais creditados como trabalhadores, né? Tipo, empregados da OIT e ainda estão circulando com elas. Ou seja, se elas estão circulando com managers que não estão vinculados à OIT, será que elas já saíram da OIT? Muito especulava, a OIT foi pressionada nessas últimas duas semanas e eles chegaram a dizer, olha, as negociações ainda estão rolando e quando realmente for tudo finalizado, a gente vai colocar no comunicado oficial aí na nossa intranet e todo mundo vai ficar sabendo. Só que a galera tá assim, gente, quando que isso vai acontecer? As meninas estão sendo vistas em eventos, tipo a Jenny, saiu num evento promover uma marca dela que ela tá trabalhando junto. A Rosie foi em um evento lá nos Estados Unidos, falar sobre saúde mental com vários outros líderes mundiais, tipo a mulher do Joe Biden, que é a primeira dama dos Estados Unidos. Tinha o Tim Cook que é CEO atual da Apple, tinha muita coisa, e ela falou umas coisas bem bonitinhas sobre, tipo, a vida no spotlight, saúde mental. As meninas estão aí fazendo seus trabalhos solos, mas e o contrato? Bom, ontem o Neyver chegou a dar o primeiro update concreto do que que tá acontecendo. Parece que as meninas, as quatro, renovaram os contratos com a YG, gente. Ou tá no processo pra isso. Ou tão no processo pra isso. Basicamente, a gente pode ficar tranquilos. O desvende não vem aí, eu sei que muitas das pessoas estavam preocupadas com isso. Ao que tudo indica, parece que vai ser o contrato híbrido. As meninas vão renovar com a YG, com as atividades do Blackpink, mas ainda é incerto o que elas vão fazer com as suas carreiras solos. Pode ser que elas assinem com outras empresas, ou criem seus próprios selos, ainda não se sabe. Mas, pelo visto, vai ser esse tipo de contrato que o Blackpink vai ter daqui pra frente. O que a gente já imaginava também, a gente já tinha falado com vocês até em algumas lives, que esse poderia ser o modelo de contrato que as meninas optariam por ter daqui pra frente. Aí a YG já vem à frente e fala Não, não tem nada concreto e tal, a gente vai avisar. Eu acredito muito que é porque a mídia já tem notícias de duas que já assinaram e duas que ainda não assinaram. Tô como todas ainda não assinaram, não tá tudo concreto. A YG nunca vem à frente pra, tipo, confirmar especulações da mídia, só porque eles têm algumas informações adiantadas e privilegiadas. Mas não acho que é porque vai cair, que elas, do nada, a mídia mentiu e se enganou e, na verdade, elas estão aí saindo. Não, nunca ouvi isso. A mídia sempre sabe. Só que o negócio é que, às vezes, rola coisas que a gente não tava esperando. Tipo, o Bob vai sair do YG, a YG. Não, não é bem assim. Depois sai a Y com tudo. Mas a galera já tava sabendo do contrato de um. Também é fome que agora eles já estão sabendo que duas já assinaram. Só faltam outras duas que devem estar ali nos últimos processos de ajustarem algumas coisas. É, eles sabem que as outras duas estão em processo de assinar. Então, tipo assim, já é meio que quase assinado, só que como é oficial ainda, a YG pode estar querendo ainda segurar só pra dar o anúncio oficial pelos contratos de duas não estarem assinados devidamente ainda. Mas eu acho que é isso que vai acontecer. A gente tem quase certeza que é isso mesmo. Todas as quatro vão permanecer na YG enquanto Blackpink. E a carreira solo delas aí é a Deus que pertence. Algumas pessoas na internet, os próprios Keyneris mesmo, não curtiram muito a ideia porque parece que é tipo assim, um semi-disband. É um tipo assim, ah, um see you soon, guys. Elas tão indo na mesma empresa pra promover com Blackpink, mas elas não faziam nada enquanto Blackpink. Nem quando elas estavam na YG, agora que elas tão com esse contrato híbrido, vai ter mais coisa? Vai ter mais álbum? Vai ter mais música? A galera não tá muito confiante? Mas a gente acha que esse era o desenho melhor, gente. O Blackpink já colocava pouca música no mundo. Anyway, não é agora, com sete pra oito anos de carreira, que elas iriam trabalhar a plenos pulmões. Dois comebacks por ano. Dois, três comebacks por ano como rookies. Não. Então assim, já que elas têm o selo Blackpink, quem sabe lidar com essas produções de álbuns, MVs, é a YG, que elas fiquem na YG contanto que elas exijam seus direitos ali de uma carreira solo melhor de iniciado, que é o que elas tão fazendo. Então na nossa opinião, se desenhou da melhor forma. E vocês, o que acham sobre isso? Comentem aqui. Passando pra próxima notícia, rolou agora domingo dia 19, o BBMAs, e nós tivemos algumas performances e alguns vencedores no meio do K-pop que a gente precisa comentar aqui. Pra Top Global Order, esses vencedores foram o New Jeans, que agradeceram as fãs e ainda tiveram performances de Super Shy e Oh My God nos palcos do BBMAs. O Blackpink ganhou o Top K-pop Touring Artist por causa da turnê gigantesca que foi Born Pink. O Stray Kids levou pra casa o Top K-pop álbum com o Five Star. E pra Top Global K-pop Song, o Jungkook e a Lato levaram por causa do hit 7 do álbum Golden. Então assim, a gente tá vendo cada vez mais, né, K-pop estando inseridos nas premiações, com performances e com entrega de prêmios. E a gente tá muito feliz e realmente é impossível ter premiação e não premiar essas pessoas que tão fazendo tanto pelo mundo da música atualmente, né? Verdade, gente. Agora falando de uma coisa meio chata que aconteceu, o Killian do Super Junior aí, que é apresentador também de programas famosos aqui no Brasil como Singles Inferno, é um ator, cantor, muito famoso lá na Coreia, todo mundo sabe, carismático, ele faz musicais na Coreia por ter uma linda voz. E outro aconteceu um episódio terrível com ele, quando uma mulher na casa dos seus 30 anos invadiu o camarim dos cantores dessa peça, incluso ele, e ela tava lá com uma faca ameaçando as pessoas. Ela, na verdade, tava indo em direção aí com um problema aparentemente com outro cantor, né, de outro ator que tava na peça junto com o Killian, e na hora dele entrar no meio pra defender, ele acabou levando aí uma facada na sua mão, meio que um minor injury, que eles chamam, né? Foi um machucado de cunho menor, ele foi levado pro hospital, já foi prestado os primeiros socorros pra ele, não foi nada grave, assim, a ponto de ameaçar a vida dele, mas que episódio traumático! Agora a menina já foi levada até a delegacia, estão, assim, averiguando o caso, investigando o que aconteceu, ele tá bem, mas, assim, que episódio traumático isso que aconteceu com ele ontem! Não, gente, imagina se você tá trabalhando e de repente você leva uma facada! Bom dia! Gente, juro, que porra! As pessoas, a saúde mental, a gente tem que se tratar, gente! E agora, continuando de assuntos chatos, a gente precisa falar de um bando de idols que foram cancelados por causa de um anime barra mangá. O mangá se chama Made in the EBS e é uma história de uma jovem chamada Rico e seu amigo meio humano chamado Reg, que enfrentam várias aventuras num abismo mágico para encontrar a mãe da Rico. A bis é uma série de 12 volumes, tem duas temporadas do anime e o Akihito Tsukushi, que é o autor desse mangá, já é conhecido pelo meio da galera ali como um cara problemático. Os otatos já tem aí um pezinho atrás, porque esse é um mangá famoso e tudo mais, só que, assim, tem cenas de pedô, tem algumas coisas problemáticas, tipo sexualização do corpo infantil, que a galera, tipo assim, apesar de gostar da lore, do mundo que ele criou, sempre teve um problema. Então, alguns idols já foram vistos em lives mais antigas, em lives mais atuais, ou até em fotos, meio que, tipo, mostrando que eles assistem esse mangá. O Uzi já falou numa live ano passado que ele tava assistindo, que não tinha pegado muito ele na primeira temporada, mas na segunda temporada do anime ele tá gostando muito. O Taeyong do NCT já foi visto ele tirando uma foto, onde um dos volumes até mais avançados, já que tem 12 volumes desse mangá, tava na frame. O Ming do Aichi já falou sobre isso. O Subin foi a pessoa que falou mais recentemente em uma live onde ele falou que ele tava gostando muito, que ele tava assistindo um anime na TV, só que ele não recomendaria pra todo mundo, porque tinha algumas cenas mais pesadas e tudo mais. E pronto, o povo já tava matando, por isso que a pop é assim, né? Que, tipo, nossa, vocês tão vendo coisas, sexualização de corpo fatio. Recomendando isso para os seus fãs, que muitos são melhores de idade. Gente, mas a gente tem que só tocar aqui rapidinho na cultura de mangás e animes como um todo. Ela como um todo, gente, já é uma coisa que, se a gente for olhar, é problemática. A gente tem uma discussão ampla sobre isso aqui no Ocidente, né? Até entre os otakus mesmo. Até entre os otakus, que mostram, que falam, tipo assim, que até os animes que não tem nada sobre sexualização ou algo do tipo no seu plot, acaba trazendo isso principalmente para o corpo feminino. E ainda pior, que é de uma forma infantilizada. Então, é uma discussão que tem aí anos que acontece, né? Até na comunidade. Todo anime tem violência extrema, sexualização extrema de corpos infantilizados de mulheres, né? Tipo, apologia a algumas coisas. Tem várias situações problemáticas que envolvem. E as pessoas falam que eles assistem animes apesar de... Que eles sabem, eles reconhecem essas problemáticas. Só que, tipo, tem outras coisas, outros episódios e tal, e cerca daquilo que a galera fala, tipo assim, velho, é o que é. O que vocês acham? Vocês acham que esses meninos merecem ser massacrados, igual eles estão sendo aí no stand no Twitter? Ou, sabe, tipo assim, muita gente levantando aqui, tipo assim, olha, é porque é o Uzi. Se fosse outro membro, o nego não ia estar falando essas coisas. Tem várias coisas que a galera está levantando. Sem contar também que muitos desses meninos, a maioria deles que estão sendo implicados nesse escândalo, só viram realmente o anime pra TV, que tem muitas cenas cortadas. Não é tão explícito igual, realmente, o mangá, tipo a revistinha, o quadrinho. Então, o que vocês acham? Comenta aqui pra gente. Bom, vamos continuar aqui falando nosso Q News de um assunto que era pra ser um assunto bom, que era pra trazer esperança pra gente, mas acabou que no final das contas foi bem ruim mesmo, que foi o reencontro do Icon com o B.I. Vocês sabem toda a história do Icon, né, gente? O B.I., ele era líder e basicamente produtor, coreógrafo, tudo pro Icon. E infelizmente, em 2019, ele foi implicado em uma polêmica de drogas e ele teve que ser retirado do grupo. Ele agora tem a sua carreira solo. O Icon, todos já saíram da YG e continuam como o Icon, né, em outra empresa. Todo mundo sempre pensou, né, gente, quando o Icon saiu da YG, que a gente poderia ter uma esperança ali de alguma coisa com o B.I. A gente já imaginava que o B.I. não iria voltar pro grupo, porque não ia ter algo do tipo, mas talvez o B.I. produzia alguma coisa pro Icon. A gente esperava que a gente poderia ver algo desse tipo acontecendo com eles, porque a gente sempre soube que a amizade deles é muito forte. Eles vieram de um reality show, então eles passaram por muita coisa. Dois reality shows. Eles passaram por muita coisa. Eles passaram por muitas coisas juntos e ao longo dos anos, mesmo depois do desligamento do B.I., eles já falaram sobre o B.I. na mídia algumas vezes, já desejaram parabéns. Então, assim, algo que tudo indicava, tava tudo certo com eles. Só que aí, uns meses atrás, o Bob respondeu uma fã no seu Instagram, dizendo, tipo assim, eu sei que o cara não foi o melhor exemplo a ser seguido, mas ele é nosso irmão, e a gente chama o cara, ele já me magoou de algumas formas, ele deu com as situações da forma que a gente não queria, mas a gente respeita, ele é nosso irmão, não sei o quê. Então, já dava pra ver que ninguém imaginava, mas dali a gente percebeu que talvez houvesse uma mágoa, uma rusga entre os sete, de alguma forma. Principalmente meninos da cidade que não tem muito dom do oratório, então acho que conversar e abrir o coração tal como mulheres fazem não é o forte de meninos na casa dos seus vinte e poucos anos. E, dito e feito, né, gente, teve um evento agora de música na Tailândia, onde diversos atos do K-pop foram convidados, obviamente foi uma line-up muito legal, inclusive o BI e o Icon, e eles foram vistos naquele momento final do show, onde todos os atos entram no palco pra se despedir dos fãs, pra terem ali uma, uma forocall, basicamente, né, a gente conseguiu registrar o momento, na verdade não a gente, mas os fãs deles, finalmente no mesmo palco juntos, depois de quatro anos, eles se entreolham e meio que fingem que nada tá acontecendo. A gente não esperava que eles fossem se dar um abraço, mas talvez uma coisa um pouco menos fria. Dá pra ver que tá ainda rolando um desconforto entre todos os sete meninos. E a gente só consegue esperar que, tipo, pelo menos no off, na hora que tudo se resolveu, que eles não estivessem tão nervosos ali, com todo mundo olhando a exposição, que eles tenham se abraçado. É o que a gente... Tido uma troca, né? É o que a gente tosse, porque todos os fãs ficarem, velho, agora não dá mais pra sapar, dá pra ver que realmente tem um problema ali, então talvez um BI fazendo qualquer tipo de coisa com o Icon seja realmente um sonho mais distante do que a gente imaginava. Então é muito triste ver que, tipo, talvez as nossas esperanças estivessem totalmente esmagadas. E é isso, gente. O que vocês acham? Vocês viram o vídeo, vocês que são icônicos, vocês ficaram tristes? Comenta aqui pra gente. Continuando agora, nós temos mais atualizações sobre o afastamento da Lia do Itz. Ela já estava afastada por problemas de saúde desde setembro, mas agora a gente tem uma posição ainda maior e mais concreta da JYP. Olá, aqui é a JYP Entertainment. Este é um anúncio sobre o status da membro do Itz, Lia, e suas atividades a seguir. Atualmente, Lia está experimentando tensão e sintomas de ansiedade ao realizar atividades programadas. Ela foi diagnosticada com um transtorno de ansiedade como resultado de um exame de uma instituição médica especializada e atualmente está se concentrando no tratamento. Após uma discussão adequada com a Lia e as membros, foi decidido que Lia estará ausente da produção do novo álbum de Itz em janeiro de 2024, bem como a sua turnê mundial a fim de considerar a recuperação de sua saúde como a principal prioridade. Para os fãs que devem ficar chateados com a notícia, a faixa solo de Lia, Blossom, que foi preparada com antecedência, será incluída no álbum e um lyric video foi revelado hoje. Pedimos apoio caloroso e amor de muitos fãs. Nós continuaremos tomando as melhores medidas possíveis para a recuperação da Lia. Mais uma vez, agradecemos aos fãs que sempre valorizaram o Itz. É uma situação chata porque ela não vai estar participando do álbum. Geralmente, com esses afastamentos... Geralmente, tipo assim, a gente sabe que a pessoa não vai promover, mas pelo menos no trabalho a gente sempre vai ter aquele trabalho com a voz da pessoa e tal. E não é o caso agora, mas enfim, tomara que ela saia dessa e foque nela mesmo, porque nada é mais importante do que a nossa vida. A gente aprendeu bastante disso nesse fim de semana com o show da Taylor Swift. Nada vale a nossa saúde, integridade física e a nossa vida, né, gente? Então, comenta aqui o que vocês acham dessa história. E para a próxima notícia aí, a gente tem coisas melhores a serem faladas, como o casamento da Sojin, do Girls Day, que ela casou agora com o Idoha, que é o seu namorado de longa data, que também é ator. E bonitinho disso tudo, que além do casamento, tem sido lindo de dia. Ela que fez vários dramas famosos nesse último ano, tipo Alquimia das Almas, Bora, Deborá. Todas as meninas do Girls Day, que é um grupo que debutou em 2010 e que tem quatro integrantes. Tem a Rieri, que também é atriz e também já fez várias outras coisas. A Mina, a Yura, que também é atriz, que fez várias outras coisas famosas ao longo desse ano. As meninas têm várias carreiras solos aí que estão em pleno crescimento, mas ao longo dos anos elas sempre se unem, mesmo que o último single das meninas tenha sido em 2017. Elas não deram desbende, mas elas estão inativas. Elas sempre se unem todo o tempo pra ficarem juntas ali tirando fotos. E agora no casamento da Sudin, as meninas estão lá, né, prestigiando. A Rieri fez um discurso e elas tiraram várias fotos super emocionadas, todas chorando ali com as quatro. Na hora que a Sudin colocou, inclusive nos seus stories, ela falou, minhas três ex-namoradas. Eu achei muito bonitinho. Tipo, mostrar que o K-pop é muito importante por isso, gente. Tipo, a amizade dos grupos realmente sempre vem em primeiro lugar? Sempre. Não importa quanto tempo as pessoas fiquem afastadas do grupo, a amizade em si, porque eles já passaram por muita coisa juntos, nunca morrem. Isso é maravilhoso. Outra coisa que nunca morre, falando agora de segunda geração, é o legado dos grupos. E bom, a gente que amava o Sister, podemos ficar felizes que o Sister vai voltar. Não é a formação total de quatro integrantes das meninas que debutaram juntos, mas já é alguma coisa. Já é uma subunidade que a gente já conhece, já estamos familiarizadas, que é o Sister 19. A subunidade é composta pela Riorin e pela Bora e elas debutaram aí com a música My Boy, que é muito conhecida no K-pop, principalmente pelo fandom do Sister. A última música que a gente tinha tido dessa subunidade foi em 2013. Então, assim, depois de dez anos a gente tá tendo a oportunidade de ter essa subunidade trabalhando juntas de novo e a música tá prevista pra sair em janeiro de 2024. Nós estamos muito animadas pra isso. Outra coisa aí que deu um pouco mais de ânimo na gente é a Wadi voltando atrás sobre o que tá acontecendo com a carreira da Aion. A gente fez um vídeo só disso, então nem precisamos nos alongar aqui. Essa é a última notícia do quadro. Aion tava aí, né, pra ser o maior rosto da quinta geração depois de tudo que a gente acompanhou no reality de formação do Baby Monstro que vai ser o próximo Girl Group da Wadi desde o Blackpink em 2016. Elas já estão pra debutar agora no final do mês e iria ser uma lineup de sete integrantes. E agora, nos 45 do segundo tempo, nós descobrimos que a Aion não vai fazer parte do debut. Nem da música, nem das promoções e nem do MV. Ou seja, ela não vai nem cantar, não vai ter nem os vocais da Aion. Não é o caso de tipo assim, nossa, ela foi afastada porque ela tá com problema de saúde, mas foi isso que eles falaram. Retiramos a aula do grupo pra problemas de saúde. Depois que eles viram que tudo, né, ações e tal, começaram a despencar, eles voltaram a estar falando não, a gente quer integrar ela no grupo, a gente tá nesse momento agora pra tirar pra si e quem sabe ela volta no futuro próximo. Ou seja, que tudo indica que ela voltaria nos próximos comebacks, eles voltaram atrás. O que a mídia primeiro reportou que a Aion tinha saído e desligado, inclusive, seu contato com a Aidi, depois ele sabe, não desligou, mas não tá no grupo. Depois voltou, não, a gente vai fazer tudo pra ela voltar pro grupo. Ou seja, sambando aí pra tentar afagar o coração dos fãs. A gente tem confiança nisso? Não. Estamos, assim, queremos que ela volte pro grupo? Com certeza. Com toda certeza, gente. porque assim, né, a gente acompanhou tudo, a gente sabe a importância da Aion, quanto ela realmente era uma trainee reconhecida por todo mundo. Então, a importância dela estar no Baby Monster. Mas assim, sinceramente, a gente não confia em nada que a Aidi disse, porque ela já botou umas lorotas pra gente ao longo dos anos, então a gente tá, assim, calejado de acreditar na Aidi. Se o Debut fizer sucesso sem a Aion, eles vão correr com essa menina. É o que eu acho. O que vocês acham? Mas assim, não é o que a gente acredita, não é o que a gente quer, tá, gente? Tá. Não é o que a gente quer. Mas é isso. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta o que vocês acham da situação da Aion. Esqueça de deixar as redes sociais e é isso. Um beijo. Anião!